Eu tô pronto nas reuniões, não deixe mais adotar A chama é que o dia ainda vai dar Quero ver a gente chorando na pregação Quero ver o entendimento e a razão Olha só! Eu sinto a presença em um mundo normal Onde só a tua presença é o essencial Não deixe apagar o papel que tu nega Qual a criança não dá, se não for, não pega Deixa a graça acesa no teu coração Deixa o ensino salto tocar Olha só! Não deixe apagar o papel que tu nega Qual a criança não dá, se não for, não pega Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou As glória que você se usa e morreu Não pegou, 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 não pegou Ai, aplausos com diga Mas a unha da estrela e da vida O céu vai falar é conhecida Na cabeça e de caga Com beijinha alfaca O que o que for ela A loja que ela não dá Se não for não caga Deixa a praça ser essa no seu coração Deixa as minhas mãos Sobrem na chuta A loja que ela apaga O que o que for ela A loja que ela não dá O que o que for ela Não dá o que ele diz… Deixa essa chamaATher O que a deixa fazer? Você não ...? Vá um pulantar Vá, a mão vira cara Ou não vira cara Ou não vira cara Ou não vira cara O que cada os jangan Vá… Glória a Deus Aleluia Aleluia O chão ainda é Como a fila A igreja está edificada A igreja está edificada A igreja está edificada Aleluia A palavra do Senhor diz que Tu não adora E se você está vivo Vem pra sair daí Vem pra sair daí Aleluia Aleluia Boato seja o nome do Senhor Boato seja o nome do Senhor Boato seja o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Aleluia a Deus Santo Santo É o Senhor Aleluia Glória a Deus Pastor José Vem fazer a lei do ele Aメhaga Existe a lei do Senhor Obrigado.